Podcast Bastidores da Política. Hoje recebemos o jornalista Ricardo Nonato, que tem 59 anos, já esteve aqui na casa, na Assembleia Legislativa, por 14 anos. Começou aí no Hard News, na reportagem de rua. Ricardo, muito obrigada pela sua participação. Renata, eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui de novo, aqui na casa, aqui na Lespe. O que é ser jornalista político? Ser jornalista político é a gente aprender cada dia mais, ter esse contato com os parlamentares, com os assessores, o que é muito importante, a gente descobrir alguns bastidores devido à amizade que a gente tem, e o café aqui da Assembleia, onde a gente se reúne muitas vezes com os colegas assessores, o assessor de imprensa ou mesmo o chefe de gabinete, e até com os parlamentares. É muito importante essa ligação. Ser um jornalista político é, de uma forma ou de outra, participar da política também. Mesmo que não seja um agente político, como é o parlamentar, ou mesmo o assessor de gabinete, como eu já fui aqui, mas ser um jornalista da mídia na área política é movimentar a política também. E a política, quando você fala em política, você movimenta toda a sociedade, né, Renata? E a questão de você ter estado antes no Hard News, na política diária, e depois passar para dentro dos gabinetes. Como é que foi quando você se viu aqui dentro, não cobrindo uma área, mas sim assessorando um parlamentar? Conta para a gente, rapidamente, quem você assessorou, quais foram as suas funções aqui dentro? Bom, foi interessante essa mudança, né, porque eu entrei em rádio, não na Rádio Capital, em 89, em 87 eu comecei na minha função de rádio, só são 36 anos, indo para 37 na profissão de rádio. Aí eu estava na Rádio Capital, em 91, 90, na eleição de 90, o Edson Silva, que era um comunicador da Rádio Capital, foi eleito deputado estadual, o pai federal, e ele era o deputado mais jovem aqui da casa, 23 anos. E devido à proximidade na Rádio Capital, ele falou, Renata, você vai trabalhar comigo lá na Lespe. Aí eu falei, vamos. Então, eu vim. Descobriram o novo mundo. É, descobriram esse novo mundo. Tive contato muito na época, tinha uma sala de imprensa grande, porque a comunicação não era como hoje, né, então tinha uma sala de imprensa onde tinham setoristas, você lembra disso. Então tinha o setorista do Diário Popular na época, tinha o setorista da Folha, da Jovem Pan, de vários veículos de comunicação. E eu vim assessorar o Edson, e o deputado Edson Silva, né, e depois, em 92, com a eleição para prefeito de São Paulo, do Paulo Maluf, o pai do Edson, que era deputado federal, o professor Edevaldo Alves da Silva, que era dono da Rádio Capital e das FMUs, né, o professor foi secretário de governo. E eu saí, como eu estava em família, e falaram, ó, você vai assessorar meu pai na secretaria de governo. Eu fui para lá, saí em 96, 97, eu voltei aqui na Assembleia com o Paulo Barbosa Filho, filho de um comunicador também famoso do Rádio de São Paulo. Fiquei até 98, e voltei aqui para a Lespe em 2006, com o deputado João Caramês. Trabalhei seis meses com o Caramês, aí em janeiro de 97, eu saí, e fui trabalhar com o deputado Roberto Felício, do PT. Trabalhando com o deputado Roberto Felício, em março teve a eleição para presidente, e em abril eu fui convidado para ir para a presidência da Assembleia, com o deputado Vaz de Lima. Fiquei os dois anos de mandato na presidência, como assessor de imprensa lá, e fiquei três meses com o deputado Barros Munhoz, como presidente, e eu saí em julho de 2007, e fui para a TV, aqui para a TV Lespe, e fiquei até 2013. Dá para falar da velha política e da nova política, em função da internet, das mídias sociais? Como é que você enxerga estando fora? Porque hoje você é assessor de comunicação do Tribunal de Justiça Militar. Exatamente. É interessante esse tipo de coisa, né? Porque antes você tinha aquele político, vamos dizer assim, mais tradicional, mais profissional, não que os de hoje não sejam, mas hoje eles têm uma outra visão. Hoje o deputado parlamentar, hoje, ele tem que estar antenado com a internet, a gente vê pela maioria aqui, é um pessoal que já vem mais engajado na internet, até porque é outra geração, né? Inclusive, há deputados nessa legislatura mesmo que foram eleitos apenas pela internet, né? Exatamente, porque você vive um novo mundo, isso faz parte, né? Isso faz parte do jogo. Eu lembro que, quando eu assessorei o deputado Edson Silva aqui, tinha a Folha da Tarde, que cobria muito a casa, e na época era a compra dos Opalas, que eram os carros oficiais na época, teve um trabalho muito forte da imprensa para que não comprassem esses carros, coisa e tal. Hoje, com o advento da internet, a informação está muito rápida na cara do eleitor, né? Naquele momento lá, só quem comprava o jornal ficava sabendo, ou quem assistia a televisão. Hoje não. Qualquer pessoa tem um celular no ônibus, ou no trem, ou onde ela estiver, ela está com o celular ali e está acompanhando. E é aí que os novos deputados, que sabem usar a internet, que tem uma causa, de repente, é um que tem uma causa animal, o outro tem uma causa com a educação, o outro com o medimento, com saúde. A internet acaba elegendo esse parlamentar, vamos dizer assim, mais focado, um foco. E você tem o político tradicional, que é aquele que já tem engajado com a sociedade o seu trabalho parlamentar. Nós temos exemplos aqui, como o deputado Barros Munhoz, que acho que eu poderia citar o deputado Barros Munhoz, o deputado Rui Falcão, que hoje não está aqui na casa, mas é um deputado tradicional também. São parlamentares. Jápio Campos Machado, que faleceu recentemente. O Campos Machado, que faleceu recentemente. O deputado Vaz de Lima, com quem eu trabalhei aqui também, era um desses nomes. O deputado Mauro Bragato, que é tradicional em presidente prudente, é uma pessoa muito conhecida na região, desde a época que não existia internet. Então, são aquelas pessoas conhecidas que mantêm aquele trabalho ainda na casa do eleitor, quando chega final de semana, por exemplo, o Bragato, ele está lá em Prudente, ele está aí nas 53 cidades, é capaz dele rodar os dois dias ali. Então, existe essa diferença do deputado tradicional, que ele vai até o eleitor, e o deputado que tem ali na mão a internet, o jeito de se aproximar do eleitor. Então, acho que a diferença está aí, né? No contato pessoal e no contato, vamos dizer assim, através da tecnologia. Mas a linha é muito tênue, né? Da mesma forma que a internet facilita, aproxima, ela também pode detonar, né? Inclusive com a questão das fake news e do próprio celular, que hoje qualquer eleitor pode gerar e viralizar uma notícia. Exatamente, é aí que está o cuidado, né? É aí que entra o trabalho dos nossos colegas aqui da Assembleia, dos assessores de imprensa, assessor de comunicação, né? E o deputado e o parlamentar também ouviram o assessor, né? Porque a gente que trabalha com comunicação, não é que a gente sabe mais, mas de repente, pô, são 36 anos a gente lidando o que é o feedback da pessoa que está do outro lado do rádio, que está lendo o jornal, que está assistindo a televisão. E a mesma coisa é na questão da internet, né? Então, muitas vezes, tem coisas que o parlamentar, ao fazer, deve consultar antes, né? De repente, na empolgação, faz, e é onde acontece toda uma situação negativa. Aí, na hora de você fazer uma ação positiva, fica difícil para o assessor corrigir aquilo que ele fez, né? Aquilo que ele quebrou. Você tem muitos amigos aqui, ainda na Alesp. Sim. Pela conversa que você tem, as pessoas hoje, os assessores, eles têm muito mais trabalho na reversão de fake news, de explicar formalmente uma notícia? Como é que é? É, eu acho que hoje há mais essa dificuldade, né? Hoje, por isso que eu falo que há necessidade de você estudar antes o que se vai colocar ou não, né? Hoje, o assessor aqui do deputado, eu acho que ele tem mais esse trabalho, porque ele tem a questão da instantaneidade, né? Então, o deputado fez um trabalho, fez uma visita em determinado bairro, em determinada cidade, ele já tem que subir aquele material na internet com a certeza de que as pessoas vão ler e vai ficar gravado. Porque, muitas vezes, de repente, se surge uma fake news no meio do caminho, para desmentir fica difícil, né? Para você, você consegue viralizar uma fake news, mas depois fazer viralizar uma resposta explicando, aí fica mais complicado, fica mais difícil, né? Ricardo, bom assessor, ele chama a atenção do político, entre aspas, do deputado? Ele é alerta, ele fala o que ele não gosta de ouvir? Ah, fala. Eu tenho um exemplo aqui, né? Eu, em 2007, quando eu estava aqui, estava construindo o anexo aqui da Assembleia. Eu lembro que o Estadão, o Jornal da Tarde, falavam muito da questão do anexo, que estava demorando a construção, até de valores, coisa e tal. E eu lembro que, uma vez, o deputado Vaz de Lima, ele chegou para mim, pô, Nonato, seus amigos só falam mal da gente. Aí eu brinquei com ele, eu falei, deputado, mas vocês são eleitos para fazer o bem, né? Aí ele, mas por que eu não falo? Aí eu falei, porque o senhor foi eleito para fazer aquilo. A partir do momento que você faz uma coisa errada, não que ele estivesse fazendo uma coisa errada, mas o papel da imprensa é fiscalizar, ela está lado a lado com a sociedade, com aquele pagador de imposto, né? Então, isso o parlamentar deve ouvir do assessor. Muitas vezes você fala, ó, eu acho que não pega bem isso aí. Porque eu sempre tive a liberdade de falar com o assessorado sobre isso. Por quê? Porque o assessor que fica com receio de falar para o deputado, para o prefeito, para quem quer que ele acessore, ah, isso não pode, e ele só está ali como figura, como uma imagenzinha, ele está figurativo ali, né? Ele não está trabalhando, vamos dizer assim. E se você é assessor, lá no Tribunal de Justiça Militar, por exemplo, a gente tem algumas demandas, né, de imprensa, às vezes algumas situações complicadas, envolvendo a Polícia Militar, que é julgado lá. E muitas vezes a gente fala, vamos falar sobre isso, mas de repente eu, nas reuniões, eu falo, não, vamos deixar isso aqui, por enquanto, de lado. A não ser que a imprensa procure, venha saber de alguma coisa. É claro que a gente vai passar, porque tem que ser transparente, ainda mais no Judiciário, né? Mas você tem que explicar ao assessorado, ao deputado, a quem quer que você esteja assessorando, que aquele não é o momento para divulgar determinada notícia, ou daquela forma, né? E ao longo de toda essa sua trajetória, você já flagrou casos, o Zó ficou sabendo no cafezinho com amigos, de que deputados não gostaram de ouvir, inclusive trocaram equipe, por conta de um comentário direto e assertivo do assessor? Ah, isso aí bastante, né? Isso aí a gente sabe que existe, existe até hoje, né? Porque tem assessorado que ele é a figura, mas não é porque ele é a figura, não é porque ele é aquele chamariz para o eleitor ou para a opinião pública, que somente ele está certo. porque muitas vezes uma ação dele, põe tudo o trabalho dele a perder, e muitas vezes o assessor é aquela pessoa que vai medir, que vai mensurar o estrago que pode ser feito numa frase, num texto, numa publicação. Donato, você já esteve, e dos três lados, você já esteve na imprensa diária, aqui no parlamento, assessorando, e também na iniciativa privada. Qual que é a diferença entre a comunicação pública e a comunicação privada? Ah, existe uma grande diferença. A comunicação pública, ela exige um certo discernimento com relação a... Porque como a gente fala público, né? Então público é do povo, então é da população em geral. A privada, a mesma coisa, a gente deve satisfação à sociedade, independente do dinheiro ser seu ou não, mas você presta um serviço, você tem uma autorização do governo federal ou do estadual para funcionar, ou do municipal. Não importa a empresa que seja, se você tem uma companhia de aviação, você precisa de autorização da ANAC para funcionar. Eu já fiz assessoria para uma concessionária de aeroportos privado, onde a gente deve satisfação ao público que utiliza os aeroportos. Então, existe uma diferença com relação ao peso da informação, ao peso da prestação de contas. Por exemplo, no gasto do dinheiro público, você tem que ter uma certa responsabilidade, vamos dizer assim, um maior cuidado na hora de divulgar e na hora de prestar essa conta. É o dinheiro, é o seu dinheiro que eu estou falando ali, é da sua grana. Agora, numa empresa privada, vamos supor, o aeroporto, nós vamos reformar o aeroporto X, nós vamos reformar. Nós vamos reformar o nosso caixa. Mas a satisfação é para ver o usuário feliz, o usuário não ter problemas na hora da decolagem, na hora de pousar. O mesmo no setor educacional, como assessor da FMIU. Exatamente, como eu fiz assessoria para a FMIU. Na FMIU, por exemplo, a gente tinha a satisfação com o estudante, com o aluno. Então, muitas vezes eu lembro que na FMIU, naquela época, o aluno pegava a fila ali para pagar na boca do caixa a mensalidade dele. Hoje não, hoje você paga no celular, no computador, você põe no Pix ali e já está pago. Na iniciativa privada, também tem essa questão da satisfação para o público que utiliza o seu serviço, ou o estudante, ou o pai do estudante, no caso, os estudantes que o pai paga a mensalidade, e grande parte deles trabalham para pagar a sua mensalidade. No setor privado, tem essa questão, como eu te falei, a satisfação é a mesma às pessoas do que você está fazendo. Com a diferença da questão financeira. Quando você vai reformar uma sala, quando você vai reformar um ambiente ali para os estudantes, você está fazendo aquilo para dar satisfação a ele, porém, com o seu caixa. Você não precisa estar prestando conta, olha, eu gastei isso, isso, isso. Mas no setor público, não. Você precisa ser transparente. Olha, tem aqui receita, despesa, esse dinheiro aqui é o imposto de tal, tal, tal. A população tem que saber, porque é o dinheiro dela, né? No jargão dos jornalistas, a gente fala que o assessor, no caso, o assessor de imprensa, ele está vendendo uma informação. Está vendendo uma informação, e o jornalista, ou a equipe, uma empresa de comunicação, que comprar, vai divulgar essa informação. O que é mais difícil? Ser um assessor de político, um assessor parlamentar, ou um assessor da iniciativa privada? Eu acho que no setor público é mais difícil. No setor público é mais difícil, porque você não pode esconder nada, né? Ainda mais com o advento da lei de... Transparência. Transparência, né? Então, não tem como você esconder uma informação, né? Se você não passa a informação, o jornalista pode entrar lá na informação, e você tem que ir 20 dias para dar aquela resposta. Queira ou não, você tem que dar informação, né? E na iniciativa privada tem as dificuldades também, porque você tem um consumidor, e é aquele que sustenta a empresa, né? O público consumidor que sustenta a empresa. Se você não trata bem ele, a empresa vai para o buraco, e seu emprego vai junto. Mas no setor público, vamos dizer assim, é mais complicado, porque a população está de olho. tem sempre aquela coisa de que, ah, o político não faz nada, as pessoas não entendem que esse trabalho do político, do parlamentar aqui, é tão importante quanto qualquer outra função na sociedade, né? Ele faz, vamos dizer assim, a sociedade girar. Vamos dar exemplos aqui, vamos dar um exemplo, o deputado Carlos Gianazzi, que está sempre aí na questão, brigando pela educação, né? Ou o deputado Barros Munhoz, que está na região de Itapira, lutando por um saneamento básico lá, o deputado Mauro Bragato, na região de Prudente, ou mesmo o presidente da casa ali, na região de Guararema. Então, cada um tem sua importância para a sociedade, né? Aí, aí vem a questão do assessor explicar de que forma está sendo gerado aquele imposto, de que forma está sendo retornado para a sociedade, né? É mais difícil eleger ou reeleger um político? Acho que reeleger, né? Reeleger é mais difícil. Porque você pode eleger naquela coisa, daquela correria, daquela situação, você vê o que acontece no Equador agora, né? Veio um presidente eleito lá, naquele afã de mudar as coisas em um momento, e de repente, tome uma crise logo no começo. Então, imagine para ele se reeleger. Se ele não estancar essa crise, agora já era. Pode até sair do governo antes de tentar a reeleição. Então, se reeleger, eu acho que é muito mais difícil, é como dizem os cantores, né? É muito mais difícil você manter o sucesso, né? Você fazer um sucesso chiclete, vamos dizer assim, que gruda no ouvido e você não para de cantar, é muito simples. Agora, vamos ver depois se você vai conseguir manter, fugir daquele padrãozinho ali, né? É, porque quem o elegeu, e dando o exemplo aqui na casa dos deputados, os 94 deputados, quem elegeu um deputado está esperando o resultado. E aí, nos próximos quatro anos, nos próximos dois anos, é preciso começar a trabalhar já pela próxima eleição. É, por isso, é aí que está a questão, como a gente estava falando antes, do político tradicional e do político da internet. O político da internet, ele fez ali, foi eleito pela internet por conta daquelas ações que ele faz, é importante ele manter aquele foco. Vai falar assim, pô, o celular, o Instagram não está trabalhando para mim agora. Aí você vê o político tradicional, como é o caso, como eu citei, exemplo, Genase, Bragato, Barros Munhoz, né? São deputados que têm uma tradição de ter uma causa, ter uma luta e o eleitor dele é fiel, porque ele sabe que ele pode contar com ele na próxima legislatura. Mas mesmo esses tradicionais precisam encampar as novas mídias por conta dos novos eleitores. Exatamente. Dos jovens eleitores. Dos jovens eleitores. Ele precisa arrebanhar esse novo eleitor. E o novo eleitor, ele não está acostumado como o avó dele, ou o avô. Do cafezinho da carta. Do cafezinho da carta da casa. Ele está ali no Instagram. Olha, o deputado fez isso. Ele está ali. Ele não é aquele que vai ficar contente com um aperto de mão, né? E como é que é hoje essa questão da internet no dia a dia? O que você enxerga? O que é feito de positivo? O que pode ser melhorado? Observando o trabalho dos parlamentares pela expertise que você tem. Olha, eu acho que pode ser melhorado na questão de prestação de contas. Eu acho que hoje falha muito nessa questão de prestação de contas. o deputado faz aquele barulho todo na sua causa, no que ele defende ou nas suas opiniões. Mas você percebe uma coisa muito vazia. Não tem... Conteúdo. Não tem conteúdo. Não tem uma sustância, vamos dizer assim. É aquela coisa de você comer um macarrão instantâneo ou uma feijoada, vamos dizer assim. Então, existe essa questão do parlamentar sustentar mais na rede social. Mas não é só publicar. Chegar, tirei uma foto, hoje estive abraçando a Renata Perobelli lá. Foi inaugurar uma represa. Foi inaugurar uma represa. Não é só isso. Você tem que trazer mais conteúdo para aquilo ali. A sociedade tem que entender. É aquela questão. Aprendi muito com o professor. Acho que você conheceu quando você era repórter lá da Jovem Pan, que você foi na FMU entrevistar um professor que foi coordenador pedagógico, o professor Roberto Moreira. E ele... E um dia eu achei muito interessante. Ele falou para mim, Nonato, não é só você sentar na cadeira. Procura saber do que ela foi construída, quantas pessoas envolvidas ali. Se você fizer um parâmetro, veja quantas pessoas você envolveu na construção de uma cadeira. A história, né? A história. E assim é a vida, assim é o dia a dia. Assim é a questão da sociedade. Não é a questão de falar assim, ah, mas... É você trazer o eleitor para entender por que você está ali. É preciso explicar por que ele foi inaugurar a represa, é preciso explicar a importância dessa represa, porque muitas vezes fala, ah, fui inaugurar a represa tal. E aí? Falando, pegando gancho nisso, da questão do conteúdo, da longevidade, como é que você vê hoje as novas gerações, tanto de jornalistas quanto de assessores? Eu vejo, tem muita gente boa, mas tem muita gente que precisa melhorar. Isso é uma crítica minha e eu falo isso até para os estagiários que passam por mim no tribunal, né? Quando eu fui chefe de jornalismo também, eu tenho uma galera aí que fui diretor de jornalismo na Rádio Capital, já vai para 25 anos, né? Quase. Então, tem uma galera hoje que está na Folha, que está em assessorias de imprensa. E eu conheço há mais de 30. É, na TV Globo. E, então, é um pessoal e a gente já se conhece há muito tempo, né? Então, hoje, eu acho que os colegas de imprensa, os assessores, os assessores estão engajados nessa questão da internet, os novos assessores, vamos dizer assim, de 30 anos para baixo. E eles dão um baile na gente nessa questão de tecnologia. Eu chego com o celular, peço para a estagiária arrumar para mim, falar, ó, dá um jeito aqui que travou. E ela vai e destrava. Então, eu acho que há a preocupação, não é porque a livraria fechou, que você não vai deixar de ler, porque aquilo ali, até esses dias eu estava comentando, eu falei, eu preciso comprar uns livros de palavra cruzada, porque senão a gente fica só viciado em ver vídeo do Instagram e você não trabalha a sua mente. Isso é científico, né? Sim. Você tem que fazer sua mente trabalhar. Então, eu vejo com muita preocupação a questão dos novos jornalistas, por exemplo, o pessoal de televisão ou de rádio, está muito mais preocupado com like na internet. Eu não critico quem faz dancinha, eu acho bacana, até porque eu não sei dançar. Então, quem dança eu acho bonito. Mas não cabe para o jornalista fazer dancinha. Não é porque a gente é antigo, com quase 60 anos. É porque depois você vai dar uma notícia, não vai passar credibilidade, concorda? Quando você vê um ator no Zorra Total, por exemplo, você vê ele fazendo novela como um empresário, você vai sempre imaginar que ele vai estar brincando. Porque ele não passa aquilo. É diferente de você ver um Tony Ramos fazendo um papel de um coronel na novela, do que de repente você vê o Hélio de la Penha. Você vê o Hélio de la Penha, você vai falar assim, ele vai fazer piada. Cada um na sua praça. Então, é a mesma coisa o jornalista. Se ele ficar fazendo gracinha no Instagram, vai ter seguidor dele, porque ele fica contando quantos seguidores eu tenho. Se ele ficar fazendo gracinha, na hora que você vê ele dando uma notícia na televisão, eu acho que... Você acha que nós temos hoje uma geração mais pobre intelectualmente? Eu acredito que sim. Não é nem por culpa da sociedade. Nós mesmos estamos ficando mais pobres intelectualmente por conta da facilidade, da facilidade da internet. De se informar pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Então, a gente tem essa questão. Eu vou te dar um exemplo muito assim, alguma coisa que eu estava vendo hoje na... E é interessante ver isso. Eu procuro... Você sabe aquela coisa de ler bula de remédio ou ler bula de refrigerante? Saber onde é fabricada? Ah, essa cerveja é boa. Deixa eu ver onde ela é fabricada. Hoje mesmo, eu estava vendo... Eu falei, deixa eu tirar uma dúvida que eu tinha. Aí eu vi lá, uma pessoa colocou lá uma frase da Bíblia. Coríntios. Eu sou católico, batizado, fiz primeira comunhão, mas até hoje eu não sabia. Coríntios. Eu não sou corintiano, sou santista, infelizmente, segunda divisão. Mas, o que é Coríntios? Aí que eu fui saber que era uma cidade na Grécia. Eu mesmo sendo católico, é porque às vezes a pessoa cita aquilo ali simplesmente por citar. Mas você sabe o que é Coríntios? Era a cidade de Corinto. Os Coríntios eram muito... eram gregos antes de Cristo, que eram... Aí depois foram destruídos. Aí que eu fui entender. Então, essa questão da gente se informar. Então, a gente fica ali, só na frasezinha... De ser curioso. De ser curioso. É isso. Exatamente. Você deu a chave. Ser curioso. A curiosidade, ela pode matar o gato, mas ela pode também destravar a sua mente. Agora, Nonato, nós estamos aqui gravando o podcast Bastidores da Política diretamente do Salão dos Espelhos, que dá acesso ao plenário, principal plenário JK da Lespe. E bem ao lado aqui temos o cafezinho. O que você lembra de história, de perrengue? Você que passou 14 anos aqui na Lespe. Olha, você falou do plenário, eu lembrei do cafezinho atrás com os deputados aqui. Muito legal tomar café com os deputados. Deputado Campos Machado, que Deus o tenha. Vários deputados. O deputado Roberto Felice, com quem eu trabalhei, que foi do PT. Deputado Enio Tato. São muitos deputados queridos aqui. O deputado Donizete Braga, que foi prefeito de Mauá. Então aqui teve muita coisa interessante, teve manifestações aqui de professores, na época que eu fui assessor da presidência, que teve o erro da Vanusa. Eu estava na presidência, eu lembro que eu estava lá na internet, e de repente eu ouço só aquela correria lá para... Do hino nacional do Fui. Do hino nacional, quando a Vanusa errou o hino nacional. A questão, como eu te falei, do anexo, a construção do anexo, que a imprensa estava todo dia cobrando, então a gente tinha que falar, então a gente tinha que convencer toda a mesa diretora a falar, não, pega as planilhas para a gente mostrar, porque você tem que ser transparente. O momento que você explica para a sociedade ou para o jornalista é o momento que ele vai entender por que que tem aquele custo, por que que tem aquele valor, por que que há necessidade daquele investimento. Então, tem esses perrengues. Mas teve muita coisa boa aqui também, ter o café dos deputados. Lá, na antiga, há uns 30 anos, tinha até um salãozinho aqui de cortar cabelo. Era muito bacana, então eu tenho muita saudade, eu tenho muito carinho pela Alesp. E histórias engraçadas, perrengues, o que que você se recorda? Nossa, tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana, tinha os eventos aqui, é engraçado, nossa, são tantos, são tantos, na própria inauguração da lanchonete, que a gente, vamos lá no Boca Livre ali da lanchonete, né, então tem, na própria TV Alesp, né, uma galera muito... E entre os assessores parlamentares, há uma união, entre aspas, ou uma boa convivência de partidos de situação e oposição? Como é que é isso? Ah, sim, tem, não é só os parlamentares têm suas divergências aqui no plenário, mas fora a gente sabe que eles se reúnem no Colégio de Líderas, até por uma questão de democracia, e com os assessores também, eu me dou super bem aqui, e eu tenho bons amigos, o Matheus, que é o diretor da TV aqui, é muito meu amigo, na época da Alesp, ele trabalhava lá no Palácio, e eu trabalhava aqui, a gente trocava muita figurinha, informação do Palácio aqui para a Assembleia, a Rosário, que é assessora de imprensa da liderança do PT, é muito amiga, uma pessoa maravilhosa, que eu gosto muito, então a gente tem, não tem divergências, o Edu, que hoje ele está na rede, se eu não me engano, ele era assessor do Genase, também pessoa maravilhosa, então, independente do partido, o profissional de comunicação, ele tem que saber diferenciar uma coisa ou outra, veja você, eu trabalhava com deputado do PT, e fui trabalhar com, na presidência do PSDB, então, não tem essa coisa, a gente tem que ser profissional, vamos dizer assim, e como eu te falei, é serviço público, o seu cliente é a sociedade, então, sua rixa, deixa para a rua, deixa para outro canto, não, aqui dentro. E como é tratar com a imprensa, você estando à frente do Tribunal de Justiça Militar? Olha, é muito legal, é muito bacana, é um público diferente, geralmente é jornalista que cobre ou judiciário, ou polícia, porque o Tribunal de Justiça Militar é estadual, julga policiais militares e bombeiros militares, tem essa coisa da, recentemente, o roubo das metralhadoras no exército, a imprensa inteira me procurando, eu falei, não, não é aqui, é a Justiça Militar da União, que é o Superior Tribunal Militar, que julga as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército. Então, é um público bacana, eu gosto de lidar com a imprensa, eu sempre tive essa coisa da diplomacia, a informação, às vezes, o colega precisa de uma informação, eu pergunto para o juiz, antes eu falo, tem segredo de justiça? Se tem segredo de justiça, eu falo, sinto muito, não posso te passar a informação, mas se não tem, é público, tem que estar publicado no diário, oficial. E a notícia em off, funciona? Funciona, bastante. O papo em off? Ah, muito, por isso que é interessante a questão da nova geração, é um exemplo, até um conselho para o novo jornalista, nunca queime sua fonte, se eu te passo uma informação em off, não divulgue que foi eu que te passei, divulgue, apurei que isso, porque se você fizer isso, você se queimou, nunca mais você tem, mas os grandes jornalistas aí, eu cito Fausto Macedo, por exemplo, é um dos exemplos, é o nosso mestre no jornalismo, ele, por que que ele tem boas informações? Até fugitivo da polícia, ligar para ele, eu lembro uma vez, um caso, quando eu era repórter, eu entrevistei um cara que estava foragido da PF, e eu encontrei o delegado, o delegado, onde ele está? Eu falei, eu não sei, o senhor quer o delegado, então, essa questão do off é muito importante. Só retomando a questão ainda do Tribunal de Justiça Militar, a questão das câmeras nos uniformes dos policiais, isso é um tema bastante recorrente lá para você? Ah, é, sempre o pessoal pede, porque muitas vezes acontecem algumas ocorrências, acontecem ocorrências, onde há necessidade de imagens, e muitas vezes a imprensa pede, para você ter essa imagem, muitas vezes eu vou pedir ou para o juiz ou para o promotor, se ele autorizar, é público, se não, muitas vezes está na corrigedoria da polícia, e aí não é com a gente, a polícia militar tem a identidade dela, tem a corrigedoria dela, quando está no Tribunal Militar é com a gente, enquanto está em investigação não é com a gente. Qual a opinião do Nonato, do Ricardo Nonato, sobre as câmeras nos uniformes policiais? Ah, até certo ponto é interessante, eu converso muito com os policiais militares, então está meio a meio, dependendo da situação, é interessante, para preservar a própria policial militar, a sua integridade e a opinião pública diante dele, agora dependendo da situação, não há tempo, porque é muito rápido, eu convivo com policiais militares há muito tempo, desde 2007, quando eu trabalhei na assessoria da presidência, então a gente andava com a assessoria militar, e hoje no tribunal, vai fazer 10 anos agora em 2024, que eu estou lá, então eu converso muito com os policiais militares, só ele sabe o momento que ele deve agir, então não dá para a gente ter opinião, porque eu vejo muitas vezes aí, a imprensa entrevistar um especialista em segurança pública, que o cara nunca pegou numa arma, então é muito difícil se discutir com um policial que está na rua ali, diante de uma situação, com um camarada que fica lendo o livro. Agora já encerrando o nosso podcast Bastidores da Política, que recordação você tem mais viva aqui da Alesp, no seu dia a dia? No meu dia a dia, eu acho que chegar todos os dias ali no estacionamento da Alesp, e entrar pelaquele hall, e falar, putz, hoje mais um dia para a gente poder fazer um trabalho bacana, deixa eu ver o que vai ter hoje, essa energia que eu tenho das pessoas, eu tenho muitos amigos aqui, servidores da casa, pessoal da TV que eu tenho mais proximidade, porque eu fiquei nos últimos anos mais aqui, mas o pessoal da segurança do banco aqui me conhece, os policiais militares que eu tenho, muitas amizades, para você ter uma ideia, no grupo de WhatsApp, eu estou no grupo de WhatsApp dos policiais militares daquela época ainda, policiais militares e civis, tem um grupo, e eu estou nesse grupo, inclusive os comandantes da época são muito meus amigos hoje, hoje são coronéis da PM, que eram tenentes na época, ou capitães, que são amigos pessoais, a gente almoça de vez em quando, então, o que eu tenho de recordação aqui, são os amigos que eu deixei. Nonato, muito obrigada pela sua participação, agora a gente vai para o nosso cafezinho aqui, no podcast Bastidores da Política, muito obrigada. Eu que agradeço a todos, um abraço a todos. hoje no Bastidores da Política, nós tivemos o prazer de receber o jornalista Ricardo Nonato, que já está na sua carreira há 36 anos, 14 anos aqui na Lespe, hoje é assessor de comunicação do Tribunal de Justiça Militar. A gente volta a qualquer momento. Tchauzinho para você. Tchauzinho para você.